Coisa, eu amo vocês, caralho, barulho pra vocês aí família! Geral, hein? Geral, vamos premer esse calçadão apelidável de Caldeirão. E é isso, calçadão da igreja preta, caralho. Faz a pô! Olha o fete, mata-se em cara do trem! Geral, pega a pô! É o Prado, não é bolsa da Prada. Mas a rimação não encosta, eu entendi que quando um bosta não é Prada. Porque ao marcar que eu carrego, tá nas minhas costas. Essa é o Prado, fiz o Free de fato assim, você é pequenininho. Sempre que eu bato cê sabe, cuzão, que agora você perde pra mim. Sabe qual que é a ironia da pata da mano? Que você é só migué, eles falaram pra mata no trap. Um é DJ aí e o outro não é. Jardim Perilha, presente pra tu. E se você acha que é só aqui que existe flow, primeiramente você vai tomar no cu. Eu tô te mostrando, meu parceiro, porque eu faço de free. Começou o zero round me elogiando, meu parceiro, a fila do autógrafo é logo ali. E agora meu parceiro tem que acompanhar. Que o bagulho é louco e eu já venho te mostrando que pra passar de mim você vai ter que raciocinar. Sabe por que, meu parceiro, que eu vou te mostrar que na rima você não tem talento. Pra me acompanhar você tem que raciocinar e vai ter que passar de fase desse seu racionamento. E eu vejo que tá contando mano, mas você não faz a improvisação. Porque eu vejo sim que você tem muito flow, mas eu vejo que não tem um pinguinho de formação. É isso, tá saindo a conversa desse lado aí, certo família? Vamos atrapalhar a final não. É isso, quem começou foi o Cairó, certo? E terminou foi o Pradim e é isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairó. É só pilha que vai né? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Prado. Prado a zero e tudo que vai. Volta! Bitch, caralho. É o final, porra. Tem bateria ali. Eu amo essa cultura de improvisação. Eu respeito, é verdade. Guarulhos é o caldeiro. Só que se você acha que sou aqui que tem MC. Tá na cara que é porque você não saiu daqui. Quando você conhecer o mundo, você pode falar. Quando for essa fita toda, você pode rimar. Quando você for bom na cara, você pode jogar. Enquanto isso, conta até 10 pra respirar. Quando o banco é louco, eu tô no microfone. Eu sei que o banco é louco, essa parada me consome. Não vem falar de Prada, porque eu sou o Prado. Quando ela me patrocinar, você compara com o meu nome. Você começou falando que ia fazer um autógrafo. Mas, mano, você é inóspito. A diferença é que você assinar camisa enquanto eu assino seu atestado de óbito. Assim, você vai perder pra mim. E, mano, eu tô esperto. É que você falou que eu não tenho informação. Sou um ninja, você não sabe, então eu tô achando certo. É sacado. Fiz o feed-pato. Enquanto você não fez, você vai parar no ato. Na verdade, sabe que eu já te bato. Eu vou estalar o dedo. Cê é bom, porque eu sou o Thanos do ultimato. O Thanos da vingança. O Thanos do começo. E você é quem? O Prado do Tô Preço. Terceiro! 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 O bagulho é o seguinte, certo? Prado começa. É o terceiro, último round. A gente vai fazer a vibe cabulosa, certo? Fala mesmo, meu mano. Isso, quatro voltas, certo? Pode ser cinco. Vocês querem cinco ou quatro? Vocês que vão decidir. Pra não atrapalhar vocês. Não, a plateia vai. E aí, quantos? Cinco. Cinco. Então vocês decidem. Cinco! 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 O meu mano, Prado começa. Cairoz responde. Solta o beat, caralho! É batalha da estudante. Final, pô! Pra quem reclama do horário. Hoje nós estamos com mais suco. Uhuuu! 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 Vamos animar meus últimos caralhos! É o último, porra geral, gente! Uhuuu! 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 Quero ver pegar o gol desses moleques Guarulhos sentindo trap! Guarulhos sentindo trap! Quero ver pegar o gol desses moleques Guarulhos sentindo trap! Guarulhos sentindo trap! Guarulhos 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 Cru investor 亞 Meu irmão, eu sou da rua, qualquer lugar, meu rimo pra mim tá ótimo A sua única punch foi assinar meu atestado de óbito Eu tava desanimado hoje, puta, mas eu sou um tiro de bazuca Eu cheguei morto aqui nessa batalha, agora eu tô mais rimo do que nunca Espero que vai se fuder Falou que eu não saio de iguais, mano, agora é pra entender É que eu não saí da cidade que tem o Dupré e que tem o JTB Eu não saí, porque quando eu saí não sobe espaço pra você Eu não saí que eu tô pagando pra ver Que do mesmo jeito que você fala, nós tem moral que faz acontecer Falaram que eu ia perder, mesmo assim não desisti Cê quer representação maior de espaço do que eu ainda tá aqui A representação é eu daqui Porque você sabe que eu não sou raibado, MC Cê tá pagando pra ver, só que agora cê se pode Tira o pino da granada pra ver se explode Aê parceiro, cê tá ligado que pro cê ganhar tá osso Esse hype que cê fica chupando e a corda que tá apertando seu pescoço E aí, eu quero que você e o hype vão se fuder Que antes de eu ter essa merda eu amassei muito comédia com você Primeiro não sou comédia, sempre que eu pisar em você Sabe que isso é tragédia, mas eu tenho uma corda O hype vai me enforcar, então essa batalha tesoura, curso pra cortar Não, cê usa pra gritar, pra achar que é foda e acha que eles vai mandar O grito pra você que vão se identificar Antes de citar a favela, tem ela no olhar Tenho ela no olhar, mas me estressa E pra ganhar a batalha do estudante, não usa a rima do César Aí é pra ganhar a batalha do César Tenho ela no olhar, se instilar no nacional O César falou que tinha, eu falei pra tu ter como um conselho Então é melhor você ficar ligeira, a favela no olhar eu vejo é no espelho Não é quando eu tô vendo o vídeo dos outros, não é quando eu tô vendo o nacional É quando eu expiro e olho parar aqui dentro que eu vejo que eu sou racional Cê veio a dizer, muita fita, minha rima é bonita, não adianta que não deu pra você E aí, antes de copiar fita família, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa final Esse moleque aqui é o moleque de Guarulhos, mano, se dedicou pra caralho pra tá na final novamente O Prado é da ZM, representa a nós aí pra caralho o estado, certo? Colou a primeira vez no calçadão Vamos fazer barulho pros moleques pra vocês Aê, quem gostou das rimas do Prado faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cairos Aê, de coração, mano, a batalha A batalha não foi nenhum dos dois que ganhou, quem ganhou foi o hip-hop, certo? Mas o barulho pro hip-hop pro Prado aí, o que é? O que é o campeão? 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 Os campeões certos dos molequinhos